1, 2, 3, gravando gravando, então tá bom aqui, nós estamos aqui no clube do vinho artesanal estamos aqui na Casa Miller no distrito de Varta estou aqui com o mestre Eloy Miller fabricante de um vinho maravilhoso e o Miller tem uma característica muito legal ama o que faz planta as videiras colhe as uvas e faz o vinho isso aí é pra poucas pessoas e o melhor é ter a amizade que eu tenho com ele é muito gostoso, aprendo muito com o mestre Miller mestre Miller, fala pra nós aí como você produz o vinho obrigado pela consideração de mestre mas na verdade a gente começou a fazer vinho porque ama o vinho e o vinho é uma bebida muito especial desde o tempo dos faraós basta dizer que Cristo serviu nas bodas de canaá o vinho né e quando você acabou o vinho bom o pessoal beberam o fraco mesmo e todo mundo ficou satisfeito exatamente vinho tem essa característica a gente toma o primeiro o melhor e a hora que tá borracho toma o outro então nós vamos tomar um moscato baile que você provou o que nós fizemos esse ano e você vai provar do ano passado e vai fazer uma comparação perdão esse daqui é o e aquele que você me deu lá tem três meses apenas três meses apenas e esse? esse daqui já tem dois anos se aquele com três meses tava maravilhoso imagine esse né então vocês aí que estão assistindo esse bate-papo com o Eloy Miller eu sugiro vocês pegarem uma taça com o melhor vinho que você tem aí na sua casa e nos acompanhar é o que eu posso dizer eu aqui tô com tenho o privilégio de poder degustar do vinho produzido pelo meu amigo Eloy Miller a gente é é do campo é rural tá acostumado com a simplicidade do campo entendeu então não tem muita frescura com o negócio de vinho é isso aí mas nós temos aqui um decanter né que que olha a cor isso ele ajuda é nós vamos pôr um pouco aqui né hoje tá um dia um pouco aqui os mosquitinhos também tão querendo fazer parte é da festividade não tem problema azar deles né se eles caírem na nossa taça sinto moeda então o decanter como todos já conhecem mas dá pra gente dá pra gente ter uma noção tá lindo a cor dele dá uma parada assim dá uma harmonizada no numa no muquê os franceses falam terroir é o terroir o muquê né e e aqui nós podemos falar que é um terroir né terroir você plantou com certeza você colheu a uva e o seu vinho tem uma característica aonde você planta as videiras hoje no passado o que era ali mesmo? cafezal cafezal então vocês imaginem terroir o terroir que tem esse vinho enquanto ele está nos servindo a casa Miller que é aqui no distrito de Varda ela recebe amigos e visitantes que estejam passando por aqui caso um dia você esteja passando nessa região venha fazer uma visita pro Eloy e pra Cleide Miller gente olha a cor e olha só nós temos o sol a nossa frente aqui é simplesmente maravilhoso vamos brindar parabéns você pode ver que a cor está quase igual né você levou uma caixa de se vim para São Paulo será que tem ainda? infelizmente não tem não tem está demais mesmo você falou que no máximo quatro mas sobraram três garrafos mas é que ele vai ficar assim é você viu que vinho bom? maravilhoso maravilhoso e a vantagem dessa cepa é que ela é ela é bem selvagem ela vai muito bem na nossa região com o clima quente ela só é um pouco suscetível a uma doença que chama antrequinose mas que resiste bem a fase pior dela é na quando a folha está bem tenra quando os cachos estão novinhos né então e a folha está novinha também muito molinha é a fase onde que a antrequinose judia um pouco mais então a gente tendo cuidado nessa fase aí depois no final quando ela começa a circular a água o líquido nas vagas que ela vai começar a amolecer para maturação aí não existe doença de jeito nenhum a não ser que venha uma chuvarada prolongada que acaba aparecendo que vai influenciar na qualidade do vinho final isso também é um grande problema mas essas uvas que tiveram dias bastante sol na maturação por isso maravilhoso maravilhoso é uma pena que está um pouco né três garrafas Miller deixa eu te fazer uma pergunta qual é a época que você colhe a uva e depois que você colhe só para você comentar com a gente você colhe a uva fala um pouco do processo da forma que você fermenta o vinho que você coloca no tanque de maturação então para vocês ter um para a gente ter um bom vinho os cuidados já começam lá na parreira né inclusive com a adubação eu diria até que um pouco antes com a escolha da da área que você vai implantar a parreira na sua propriedade você se você não tem conhecimento você deve consultar um técnico que tenha conhecimento disso ou mesmo uma pessoa que tenha mais experiência para ver na sua propriedade se você tem uma propriedade grande uma fazenda ou um sítio para você ter uma posição onde que o sol vai ter mais insolação pode ter noites mais frias naquela região nós aqui temos uma diferença de dois graus daqui de cima daqui de baixo lá para cima no tempo na temperatura normal e isso vai vai fazer a diferença na hora da vinificação então os cuidados já começam lá não podemos jogar adubo de cama de frango que nós não fizemos nada disso o ideal seria esterco natural de gado ou mesmo algum formulado químico mas aqui nós não usamos nós usamos mais esterco de gado para parreira e cada dois anos não é todo ano que a gente joga e daí a gente depois da poda nós podamos ela em final de agosto e sempre na lua minguante ou lua nova às vezes não dá para você fazer o trabalho na minguante então você usa essas duas lua nova ou minguante para podar toda a parreira daí os traços culturais que vem e quando chega a nossa coleta que incide mais ou menos dia 15 de janeiro para essa variedade entendeu que a moscata vai bem e os cuidados que a gente tem que ter na maturação né é preferível que ela não carregue demais se tiver excesso de cacho você faz desbastos de cacho e isso vai dar uma qualidade melhor no vinho com certeza você não desgasta a parreira entendeu e aí a gente procura colher na hora mais fresca do dia né principalmente preferencialmente na parte da manhã levantar bem cedo né e começar a colher de manhã para não incidir com o sol quente do dia e nunca deixar a uva no sol sempre na sombra né e como aqui está na propriedade mesmo você já vai já colhe já vai fazer a maceração no mesmo dia ou no mais tardar no outro dia de manhã né quando a gente faz a moagem da uva é através de mato e essa uva da moscatel mais ou menos eu deixo fermentar naquela fermentação que eu chamo de tumultuosa aquela fermentação né mais ou menos de 5 a 7 dias entendeu e eu faço a remontagem da casca né pelo menos em 4 dias 5 dias 4 dias normalmente depois eu paro quando eu já vi aí aí depois na hora da descuba eu vou separar o mosto da casca né a casca eu tiro o mosto ponho no tanque né eu não uso aparelho mas faço uma prova degustação pra ver como que está o mosto se ele ainda contém açúcar se não contém açúcar dá necessidade de chama-se chapitalização você fazer você acrescentar mais açúcar daí eu ponho no tanque de decantação de decantação pra amadurecimento né aí o nosso aqui a gente precisaria fazer as transfega ou o italiano fala travazo ou transferência como queira tudo é certo aí você leva a primeira seria em 15 dias a segunda em 40 dias e a terceira em 60 dias daí você fechar hermeticamente sempre pra não ter contato com o ar né esse processo aí é muito lindroso o vinho se em contato com o ar ele pode acidificar e até virar um bom vinagre é verdade e também os equipamentos vinários você tem que ter bastante aceio bastante cuidado limpar esterilizar né o próprio ambiente apesar que lá no tempo do nome não se usava isso e dava vinho mesma coisa mas hoje o pessoal recomenda né os anólogos eu recomendo que a gente tenha o ambiente onde você vai vim ficar sempre isento de bactérias de fungos alguma coisa que pode prejudicar o vinho né perfeito o vinho é isso o vinho nasce cresce e morre se a gente não tomar exatamente não tem perigo com 3 meses já tomamos um vinho maravilhoso né agora hoje nós não vamos comentar sobre isso mas você falou da casca da uva o que você faz você particularmente você o que você faz com a casca da uva então eu tenho um lambiquim artesanal né tem capacidade para 200 aquilo de casca de bagaceira o português fala bagaceira o italiano fala grapa grapa não sei grapa né então eu uso a casca para fazer grapa perfeito perfeito e essa grapa aí deixa as pessoas às vezes até alegre demais eu já experimentei muito boa a grapa do milho parabéns enfim se falar de vinho nós ficaríamos aqui um ano falando né vinho tem muita coisa a falar e somos eternos aprendizes com certeza isso que é o bacana do vinho existe existe estudos e coisa real que nas tumbas dos faraós encontraram folhas de barreiras desenhadas na parede assim uma outra particularidade é que os faraós tinham o sommelier que fazia o vinho para ele então quando o faraó morria o súdito deles lá matava o sommelier também que era para ninguém ficar com o segredo essa é a parte triste né essa é a parte triste você fazer vinho para a torcida do sommelier é o seguinte eu só quero um rei que seja novo para viver muito com certeza essa é muito legal assim vinho é fantástico é cultura para todos os lados que a gente analisa né mas o mais legal do vinho é que ele aproxima as pessoas aproxima as pessoas e eu falo que o vinho deixa as pessoas autênticas então isso é muito bacana sem contar também que você veja bem olha o que agrega o que fomenta né com relação no mundo inteiro mas vamos dizer aqui no Brasil especialmente na Serra Gaúcha e em Santa Catarina onde a colônia italiana é muito grande né e lá é a nossa região de vinicultura maior né é lá o quanto isso traz de renda para pequena propriedade para propriedade acidentada que não tem outra opção e tal e no mundo inteiro né existe países que o como eu falo o bip maior vem através da viticultura não é verdade então isso é importante é uma fonte de renda né com certeza isso aí olha que maravilhoso poder estar aqui nessa tarde de sábado né com o Eloy a esposa Cleide está ali do outro lado só olhando o Lúcio o Geron o Nicolas que está fazendo a filmagem a minha esposa Lúcia que está ali dando suporte olhando o nosso tomadilho está com água na boca também os três com água na boca agora a gente encerra por aqui no Clube do Vinho Artesanal e em breve nós traeremos mais novidades para vocês então boa tarde obrigado Eloy foi maravilhoso poder ter essa aula com o mestre Eloy do Vinho Artesanal do Vinho Artesanal do Vinho Artesanal